Elias Correa Nunes Martins, 23 anos, viajava nessa moto pela PR182 em Realeza. De acordo com o que apurou a polícia, ele invadiu a pista contrária e bateu no rodado traseiro dessa carreta. Com um impacto, uma gaiota tombou no acostamento. Elias não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.